Juliana Paz, não é Paz, é Paz. Paz. Vocês falaram errado. Paz. Juliana Paz foi hostilizada num posto de gasolina. Sério? O que aconteceu, Fabiola? Sério? Ai, a Ju, a Ju Paz. Foi agredida verbalmente. É, foi sim. Xingaram a Juliana Paz, xingaram ela por causa da Bibi, da personagem que ela faz na novela. Isso aconteceu num posto de gasolina lá no Rio de Janeiro. Uma senhora desceu do carro e falou cobras e lagartos pra Juliana Paz. Por causa da personagem dela. Não gosto da personagem dela na novela. E aí o pessoal lá do posto ficou passado, viu, com a atitude da senhora, segundo essa informação que saiu no jornal O Dia. Tá aí. Ficaram passados. Mas o que ela tá xingando a Juliana Paz, gente? Sabe o que acontece? Não precisa disso. É porque as pessoas, elas absorvem, achando que aquela pessoa, que o personagem... Porque às vezes você vê notícia, mesmo nos sites, ali eu vejo uma notícia achando que é uma coisa que tá acontecendo no mundo. Não, é coisa de novela, porque eu não acompanho novela, então... É verdade. Tá aí, gente. As pessoas levam sério. Mas o pessoal leva pra vida real, é isso aí.